A C4 chegou ao mercado brasileiro com a promessa de ser a melhor TV OLED disponível. Ela tem um design refinado, tecnologias de ponta e um novo sistema operacional webOS 2024. Ela busca manter a liderança da LG no segmento de televisores premium OLED. Será que existe alguma TV OLED capaz de bater a C4 aqui no Brasil? E o burning ainda existe ou é mito? Vem comigo, a gente vai discutir tudo isso um pouco mais agora no review da LG C4. Fala pessoal, eu sou o Nicolas Miller e já tem alguns anos que eu testo as TVs OLED. A primeira foi a C10 lá em 2020. Desde então algumas coisas mudaram. O que não mudou foi a soberania das TVs OLED. A C4 tem essa proposta. A gente começa agora falando então sobre a estética dessa linda TV. Ela tem o mesmo design da Decessor, a C3, lá do ano passado. A única diferença que eu notei foi a textura da traseira do painel. Essa traseira continua em plástico, mas parece um veludo vendo de longe. De resto, é tudo igual. Não que isso seja algum ponto negativo. A LG vem buscando sempre fazer uma TV OLED mais fina possível. E já tem um tempo que chegou no ápice desse design. O painel consegue até ser mais fino que um celular. Chega a ser bizarro quando você está vendo pessoalmente. Apesar do seu design ultra fino, a estrutura da TV é muito robusta. Esse modelo aqui é topo de linha e reflete claramente a qualidade em seu design. A base utilizada é a mesma da C3. É uma estrutura centralizada que infelizmente não é tão estável assim. Ela balança um pouco nesse sentido para frente e para trás. O que eu aconselho vocês é colocar ela na parede. Provavelmente você vai fazer isso, né? Utilizando então o padrão VESA 300x200. Evita aí esse desconforto de ficar balançando em cima do móvel. A montagem é bem simples graças à rigidez do painel. Então garante aí uma segurança total durante o processo. O que é raro de ver aí em TVs OLED desse tamanho. Falando de entradas, a C4 conta com 4 HDMI 2.1, 3 USB, uma saída ótica digital, entrada para antena e Ethernet. Eu gostei é que todas as portas são HDMI 2.1. Então não importa o que você colocar, vai conseguir aproveitar os 144 Hz, variável, né? Em 4K que essa TV aí tem para oferecer. As telas OLED, diferente dos painéis LED, não necessitam de iluminação traseira, pois cada pixel se autoilumina individualmente. Isso proporciona aqueles contrastes perfeitos, pretos profundos e zero vazamento de luz. O processador da TV utiliza inteligência artificial, ajustando aí quais pixels precisam e devem ser iluminados em que quantidade. Isso significa que nesse tipo de tela a gente tem contraste perfeito, preto profundo e zero vazamento de luz. Se você procura por uma TV para assistir vídeos escuros, OLED é o cara. Assim então como todos os painéis OLED da LG, a gente tem aqui Dolby Vision presente, que é o sistema HDR da Dolby. É essa tecnologia responsável pelo alcance dinâmico da TV, ou seja, numa cena escura onde ocorre uma explosão, o fogo vai ter o máximo do brilho possível, mas sem vazar luz em lugares onde realmente precisa ficar escuro. O Dolby Vision pode ser encontrado em conteúdos da Netflix, embora há usuários reclamando que simplesmente sumiram os conteúdos em Dolby Vision, mas sim, é possível encontrá-los ainda. E testar a C4 aqui no estúdio com todas as luzes apagadas num ambiente completamente escuro é uma experiência realmente incrível. Ainda mais em filmes e séries extremamente escuras, a gente consegue apreciar muito mais os visuais nesse tipo de tela. Eu estava esse dia assistindo Anéis do Poder e me deparei com uma cena e fiquei pensando, imagina se eu não tivesse uma OLED em casa, como seria a experiência de assistir essa cena aí? Cada pixel individual consegue regular o seu próprio brilho, então a gente não tem aquele backlight dando um aspecto acinzentado nessas cenas escuras. Nesse tipo de TV aqui, o preto é preto. O pixel simplesmente apaga, deixando as cenas muito mais detalhadas e profundas. A TV ainda te dá várias configurações de imagem, como o modo vivo, padrão, cinema, otimização para jogos e o clássico filmmaker mode. Também a gente pode criar ainda um perfil próprio que fica a salvo nas nossas configurações, é o chamado personalizado. Então vai muito do seu gosto aí, de qual sistema de imagem você gosta de ver. Para esportes, por exemplo, eu prefiro usar vivo. No quesito ângulos de visão, não tem como competir com o OLED. Independente do ângulo que você assiste a TV, as cores e nitidez continuam excelentes. Tanto em ambientes claros, quanto nos escuros. Soma isso com contrastes que esse tipo de tela proporciona e a gente tem aquela sensação extremamente imersiva. Você até esquece que está olhando para a TV, parece que está olhando para uma janela. Implementado lá na C3 e melhorado aqui na C4, a TV conta com um intensificador de brilho. A ideia aqui é melhorar em até 22% segundo a LG o brilho da tela. Isso em comparação com a C3, que já tinha um ganho elevado também. O que então garante e levemente melhora em ambientes claros. Eu não sei aí na sua casa se você tem um ambiente tão claro aqui, quanto a gente estava gravando. Mas se tiver, tente posicionar a TV onde a luz não pega diretamente. Onde não está pegando luz direto. Assim os reflexos ficam menos evidentes. É um problema de qualquer TV, mas as OLEDs, por contar com esse painel frontal mais envidraçado, digamos assim, refletem mais também. A C4 vem com o sistema profissional WebOS 2024, que traz melhorias em recomendações personalizadas e o novo programa WebOS Renew, que garante atualizações do sistema até 2028. É isso aí, a LG vem atualizando o seu sistema nas TVs novas. Existem bastante cards na tela inicial, mas eu confesso que eu prefiro a tela inicial das TVs com Google TV ou até mesmo o Tizen da Samsung, apesar de ter em casa as TVs da LG. Sabe, as indicações da LG na tela principal para mim são inúteis, vivem indicando look ou coisas que eu nem tenho assinatura. Deveria ter acesso aos aplicativos que eu estou logado e indicar o que assisti. A LG, por exemplo, não consegue abrir o catálogo da Netflix para vasculhar indicações. Tinha que também entrar aí no meu YouTube e mostrar as recomendações que o YouTube mostra. Ainda há aquele banner gigantesco com metade da tela sendo ocupada por basicamente propaganda. Além disso, agora tem mais cards como home office, jogos, música, esportes e mais alguns itens. Sinceramente, LG, vocês precisam melhorar essa interface inicial. Já tem tempo que ela está parada e sem indicações que realmente ajudam aí no dia a dia. Mas com relação ao uso dos aplicativos é tudo muito fluido e rápido, o que era se desesperar por uma TV desse calibre. Uma boa parte do marketing da LG é destinada a apontar a C4 como uma boa TV gamer. E isso é verdade. A gente tem tanto suporte da NVIDIA G5 quanto a UMD FreeSync Premium. Tudo para garantir que você tenha uma experiência livre de artefatos. A LG ainda confirma que é a primeira TV a ter G5 com 4K a 144 Hz. Então, se você não tem um computador ou um console forte o suficiente para aproveitar 4K a 144 Hz, que é o meu caso, então pode tentar ir com o GeForce Experience, o serviço de jogo pela nuvem, né? E eu confesso que esse sistema de jogo em nuvem meio que flopou por aqui. Ainda mais com os atuais preços que estão cobrando por assinaturas. Já no modo otimizador de jogo, a gente tem aquele menu que você pode configurar a taxa de atualização, redução de luz azul, redução de input lag, enfim. É um menu separado para games. Muito útil para quem for jogar. E ela sim é uma ótima TV para jogar. Sem dúvida, por exemplo, um game de corrida, um futebol ou outro, qualquer jogo vai ficar ainda mais imersivo e bonito nessa TV. Provavelmente você vai jogar ainda com o console, então fique tranquilo que tudo vai funcionar aqui na C4. O controle é aquele bom e velho Smart Magic de sempre. O maior ponto positivo dele é a navegação por ponteiros. Algo que eu estou acostumado a utilizar com bastante frequência. Nos botões a gente tem aqui o numérico e na parte de cima, sempre bem-vindo, né? Mas eu ainda acho que falta um botão YouTube, porque é um dos aplicativos que eu mais abro na TV. E ele utiliza pilhas AA e já vem dentro do controle quando você compra a TV. Então não precisa estar comprando pilha. Mas poderia ter um controle sem pilha já, né, LG? O som da C4 empolga, considerando que é uma TV muito fina, né? Eu esperava aí um áudio mais agudo e sem grave. Mas a LG sim conseguiu entregar um conjunto bem satisfatório. São 2.2 canais, totalizando 40 watts de potência sonora. A qualidade é prejudicada assim que você eleva o volume para mais de 50%. O que acontece também em outras TVs, até mesmo nas soundbars, quando você joga o volume lá para cima, começa a ficar estringente o som. E por falar em soundbars, existe um recurso chamado Wow Orchestra, que usa tecnologias como o Dolby Atmos para comunicar com dispositivos externos e repassar a melhor qualidade sonora para uma soundbar que tem esse recurso, né? Como modelos da própria LG. Então se você for comprar uma TV dessa aqui e sentir necessidade de uma soundbar, compre também da LG. Será um combo legal para montar na sua sala, como se fosse uma sala de cinema mesmo. Com relação ao burn-in, até por enquanto nada mudou, né? Todos os fabricantes que usam tecnologia OLED têm alguns mecanismos de ajuste e de limpeza de pixel que se auto-renovam. Até onde eu sei, esse sistema funciona, e parcialmente. Nada que vai resolver um problema que já existe. Se tiver alguma marcação, não vai resolver, né? Na real, o maior problema do burn-in é o jeito que você usa a sua TV. Sim, um usuário normal que assiste diferentes tipos de conteúdo, como jornais, esportes, séries e filmes, não vai ter muito problema. Mas se a sua TV sempre fica ligada no mesmo canal de jornal, ou do pior dos casos, você usa a TV como monitor de PC, onde o Windows está ali com o menu sempre ativo, nesse caso sim pode acontecer alguma marcação de tela. O pessoal lá do R-Things está fazendo um teste já há dois anos. No total de 100 TVs que eles analisaram em tempo real, sempre ligadas desde o início do período, as OLED que têm 18 modelos diferentes não apresentaram burn-in além do esperado. Desapontando assim os haters, né? Agora, eles notaram significativas marcas nas telas LCD com tecnologia Delete, onde a iluminação vem por baixo. Geralmente são telas com LED mais fina, onde marcas como Samsung, LG e até TCL usam uma barra de luz na parte de baixo da TV para iluminar o painel e tornar ela mais fina ainda. São esses os modelos que apresentaram mais defeitos e marcação na tela. Eu vou deixar um link desse vídeo aí na descrição para você conferir tudo que eles já falaram e estão testando lá. Vale a pena dar uma olhada. Complementando, o burn-in sim existe, mas dificilmente é um modelo da atualidade que vai apresentar um problema tão curto assim de pouco tempo. Talvez a TV tenha outra pane antes de você ver alguma marcação de tela. Eu mesmo tenho uma C10 de 2020 e uma C1 de 2021 na minha casa e nenhuma delas apareceu problemas até agora. Eu sempre chego ao final do review dessas TVs caras com a obrigação de dizer se vale a pena comprar ou não. E dizer que pagar mais de 5 mil reais em uma TV é algo que vale a pena, eu estaria faltando com a verdade com você. Imagine então essa aqui de 55 polegadas que está custando mais de 7 mil reais. O que eu vou fazer aqui é comparar essa TV com um produto similar de tecnologia e preço, sem julgar o quão absurdo é pagar 5 salários mínimos por uma TV. Vamos lá. O modelo C4 de 55 polegadas no dia que eu gravei esse vídeo está custando 7 mil reais. Já o modelo de 65 polegadas está 12 mil e 800. Sim, o modelo OLED, quanto maior, mais caras elas são. E é tipo exponencial o valor. A principal concorrente da C4 hoje é a S90D da Samsung, que é outro modelo OLED de 2024, onde a variação de preços mostra que a TV da Samsung está um pouquinho mais barata. As duas são praticamente a mesma coisa. A diferença fica por conta de algumas tecnologias. Por exemplo, a gente tem Dolby Vision na LG e a Samsung tem HDR10+. Ambas têm a mesma frequência de tela e qualidade de imagem, então é difícil colocá-las lado a lado e você dizer qual é melhor. Vai depender muito do seu gosto pessoal pelo sistema e, obviamente, pela marca. Mas lembre-se, qualquer uma das duas você estará com uma OLED muito bem servida. A LG também tem o modelo C3, que agora está mais barato. Se você ainda conseguir encontrar no estoque do varejo nacional, compre a A. Não muda quase nada para a C4 e está com um valor muito mais baixo. Concluindo, meus amigos, as TVs OLED me parece que chegaram ao pico da tecnologia. Elas não têm mais muito para onde evoluir. Será agora aquela guerra de aumento de brilho todo ano? Tanto é que a TV da LG e a TV da Samsung são remodelagem do modelo antecessor com alguns ajustes de software. Fazem aí um novo lançamento para os preços subirem de novo e você pensar que precisa comprar um modelo mais atual. E pior, é que você já não encontra mais os modelos anteriores para comprar com preços que seriam mais atrativos agora. Mas, essa aqui é uma TV boa? Para mim, a C4 é o melhor modelo de TV que você pode comprar no Brasil, OLED. Ainda existe a linha G da LG, que é mais cara. Então, eu não vejo aí muita melhora em relação à linha C. E, meus amigos, OLED é OLED, né? Toda tecnologia de painel LCD pode chegar perto do OLED. mas, aqui a gente está falando de outro patamar, sem comparações. Quer ter a melhor tecnologia de TV? Compre uma TV OLED. Essa foi a minha análise aqui do modelo C4 da LG, a TV OLED de 2024, para você comprar. Um grande abraço, até o próximo vídeo.